Oi galera, estamos aqui no final do ano e é Natal, é novo, é comida gostosa, mas a gente tem que estar naquela dieta pra entrar dentro do vestido, da roupa, mas tá bom. O importante aqui é a maquiagem, a gente pode tampar muitas coisas com maquiagem, né gente? Até mais hoje em dia. Mas essa maquiagem aqui eu vou mostrar pra vocês hoje, como que eu fiz é muito simples e as coisas também que eu uso, igual eu vou mostrar pra vocês a minha paleta gel, é muito simples e é muito barato também as coisas que eu uso. Se você mora aqui na Europa, a maioria das minhas maquiagens, das minhas coisas é da H&M, H&M, e também da Forever 21, Forever 21 também, você pode achar muitas coisas lá e usar as suas maquiagens mesmo, é muito simples, gente, e é muito prático também. E eu espero que vocês gostem, hoje eu vou usar um prata, bem simples mesmo, um prata com branco, bem misturado assim, e o meu batom favorito, que também é da H&M. Então, pessoal, eu coloquei um pouquinho, o primeiro retoque com Maybelline, é o Ivory, e ela é 24 horas, ela é muito boa. E eu vou começar primeiro usando o meu, da H&M, o London, e pra tampar um pouquinho a olheira, né? Vou começar com esse daqui. Gente, é muito bom pra tampar espinha, manchas no rosto, qualquer coisinha, ele é muito bom. Mais uma vez eu vou passar mais uma linha da Maybelline. Então, eu vou usar a minha esponjinha. Tá um pouco sujinha, mas eu limpei ela, mas não sai, gente, não sai. Então, eu tenho que comprar uma nova. Ah, pessoal, se vocês quiserem também saber o que eu estou usando, é da Forever 21, Forever 21. Eu tenho certeza que tem aí em volta de Goiânia também, nos shoppings. Então, no momento eu vou fazer, eu vou usar o meu prata, usando a minha paleta da H&M, de novo. Então, pessoal, primeiro eu vou começar com o branco. E eu vou começar pelo cantinho do olho. Então, em seguida eu vou começar pelo meu prata. E eu vou começar assim, bem. Então, eu vou pegar um pouquinho do preto, para acompanhar no cantinho mesmo. E eu vou fazer a voltinha aqui em cima. Então, para fazer o finalzinho, eu sempre gosto de usar minhas maquiagens com a pontinha de japonês, né? Para ficar um pouquinho mais natalino, eu vou usar essa paleta de glitter. Ele é o Glitter Gel. Ele é muito bom, gente, muito bom. Então, gente, para acompanhar, eu vou usar mais ou menos dourado. Então, lembrem de limpar o pincel, né? Igual eu não fiz. E eu vou misturar com o prata. Para ficar uma cor bem assim, funk. Eu vou usar um pouquinho do preto também, para escurecer um pouquinho na pontinha. Eu vou usar o branco para levantar um pouquinho a sobrancelha. Então, eu sempre gosto de terminar em volta do rosto, antes de terminar o olho, gente. Só para sair um pouquinho. Uso esse daqui, o bronze. O bronze powder. E é da H&M também. Eu uso tudo da H&M. Então, levantando o olhar, a gente começa. Tá vendo? Dá um tchan. E com o meu blush da Georgia também. E com o meu blush da Georgia também. E com a paleta de gel, gente, eu gosto também de usar ela por baixo do olho, assim. Acompanhando com o seu lápis preto, gente, eu sempre coloco um pouquinho dele aqui no cantinho. Para abrir mais o olhar. Então, com o meu eyeliner, eu vou usar... Como eu passei o gel, às vezes fica um pouquinho difícil para passar o eyeliner. E às vezes eu tenho que passar duas vezes. E aí, eu vou usar o gel. Eu vou usar também... É da H&M também, gente. Nossa, eu tô fazendo propaganda da H&M, né? Eu vou usar a minha canetinha. Ela é muito boa também, dura muito. De vez em quando eu vou trabalhar com ela. Muitos dos meus colegas no serviço perguntam. Nossa, Raquel, que batom é esse que você tá usando? Terminou o serviço? Ainda tá aí. Seu batom ainda tá aí, não saiu. Então, ele é muito bom, gente. Dura mais de cinco horas, mais ou menos. Então, gente, é isso aí, hein? Espero que vocês gostaram da maquiagem. Vocês viram o tanto que é simples e bonito, né, gente? Eu acho muito lindo o prata com vermelho. Espero que Jesus abençoe o seu Natal, o seu Ano Novo. Que vocês tenham um 2016 super abençoado. E ficam ligadinhos aqui comigo, que eu quero mostrar pra vocês muito mais do que isso. Muito mais maquiagens. E espero que vocês gostem, gente. Se você gostou, dá uma curtidinha, por favor. Não esqueçam de curtir, de se inscrever no meu canal do YouTube. Espero que vocês gostaram, gente. Um beijo e até a próxima. Um beijo e até a próxima.